E o sorteio mensal do mês de maio serão de duas Alpes fade, mais cinco facas fade para sete vencedores diferentes. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SORTE neste mês de maio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Para participar, basta preencher o formulário que o link está aí na descrição. Salve, salve, salve rapaziada. Para quem não me conhece, eu sou o Saulo. Começando mais uma livezinha para vocês e gás hoje. Ai, eu vou abrir 150 caixas do mês. Tive que vender uma skin de 2.700 reais no mercado da Steam para comprar todas essas skins. Ela valia 3.000, vendi rápido por 2.700. Ou seja, gastei mesmo 3.000, né? 3.000. E aí, 2.700 com a taxa da Steam, caiu para 2 e pouco. Só sei que deu para comprar 150 caixas. Meu Deus do céu, eu estou com um certo receio, gás. Porque a gente sabe que vai dar merda. Mas mesmo assim, nós estamos aqui pelo conteúdo, né? Mesmo assim, nós estamos aqui pelo conteúdo. Então, vamos lá. Mas antes da gente ir para dentro do CS, vamos tentar pegar alguma skin aqui para sorteio relâmpago. Todos os dias tem um sorteio relâmpago aqui na live. Vamos tentar ganhar uma skinzinha justamente para fazer o sorteio relâmpago de algumas das futuras lives. Lembrando, quer depositar no CSGONET? Deposita usando o cupom SORTE. Ele te dá 40% de bônus no depósito e você ainda pode participar dos sorteios relâmpagos e do sorteio mensal. Sorteio mensal, 2 alps fade mais 5 facas fade de mais de 55 mil reais. Doideira, 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 doideira. Vamos lá. Eu quero tentar pegar uma skinzinha aqui para vocês na casa dos 350 dólares. Só para, tipo, pô, peguei um item hoje para a galera, tá ligado? Peguei um item hoje para a galera. Qual item vocês querem? Mano, vou até aumentar 380, velho. 380. O que que... Olha o que que apareceu aqui. Tiger Tooth. Aí começou a falar a língua do que o chat gosta. Tiger Tooth e o chat ama. É. A gente vai colocar aqui, ó, 10 dólares. Vai dar pá. 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 Ai, meu Deus do céu. Pum. Eu já vou direto para o Tei. Eu não vou nem olhar o Provébile Fair. Quando eu estou confiante... Ah, esquece. Toma. Quando eu estou confiante, esquece, irmão. Quando eu estou confiante, esquece, irmão. Não preciso nem olhar o Provébile Fair. Eu estou confiante e vai vir, pô. Eu sabia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obter. Tá lá. Falc um Tiger Tooth para sorteio relâmpago para o chat. Já está garantida. Ó, Vapo. Esqueça tudo. Chegou a faquinha. Veio nova de fábrica. Perfeito. Aceitar. Vapo. 30 com mais 190, 220, 220 dólares. No Tei, a gente ganhou ela de quase 400. Está coisa linda. Lembrando, CSGO.net dá 40% de bônus usando o cupom SORTE. E você ainda participa dos sorteios, como eu já falei. Agora é a hora. Pela verdade. A Iger Tooth está aqui no inventário. Faze contra nave. O que vocês acham? Vitality contra Pax ou Faze contra nave? Eu vou pegar tudo de um jogo só. Não quero nem saber, Faze contra nave ou Vitality contra Pax? Tudo de um jogo só, velho. Faze contra nave? Então vamos lá. Vamos lá, então. Tá lá, velho. 150 caixas do Major Mirage. Posso começar? É. Por favor, Gaben. Por favor, Gaben. Por favor, Gaben. Por favor, faz a boa. Por favor. Por favor. Por favor, Gaben. Ó, já foi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. É agora. É 14. É no 14. Pô. É no 15. É no 15. É no 15. É no 15. Pô. Caralho, Cláudio, Cláudio, estamos chegando na 50. Não veio nada. Nada. Repito. Nada de 100. Vou abrir 10 no modo rápido. 1, 2, 3. Vamos, caralho. Porra. Chama. Chama. Tá lá. Vale mil reais. Vale mil reais. Tá ótimo. Gastei 3 mil. Gastei 3 mil. Mas veio o que eu pedi. O que eu pedi veio. A Desert Eagle. Tá lá, velho. Tá lá, velho. Porra, só agradece, mano. Só agradece, mano. Mano. Coisa linda. Coisa linda. Ok. 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 Tá ótimo. Tá ótimo. Sem nada de bom, o Gabe não me deixou. Porque o mundo que mais existia era o Gabe me deixar com um monte de skin merda. Raridade branca. Azul claro. No máximo, um azul escuro. Mas não. O Gabe me deixou com uma roseta. Toma. Faltam quantas no modo rápido? Calma, aqui ainda é rápido, né? Apex Vitality. Apex Vitality. Apex Vitality. Tá. Mas essas três não rápido. Pronto. Foram 75 caixas. E o que a gente ganhou até agora de bom? Então, obviamente, a Desert Eagle Feneco. Ai, veio veterana de guerra, mano. Se ela tivesse vindo, Factory New era estouro, viu? Era estouro. 4 mil reais. Ela encomenda por 3. A gente recuperava tudo que a gente gastou, né? Basicamente. Mas, mano, falar pra vocês. A veterana de guerra e a testada em campo tá praticamente o mesmo preço. Veterana de guerra testada em campo e bem desgastada tá tudo na mesma casa. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Se eu quiser vender na hora essa deserta, eu vendo por 700 reais. Tá bom pra caralho, velho. Foda-se. E, mano, falar pra vocês. Ela tá bonita. Mesmo veterana de guerra, hein? Mesmo veterana de guerra. Agora vamos para as próximas 75 caixas. Mano, em pensar que tem inscrito que me manda mensais, Saulão, ganhei a medalhinha. Porque quando você compra o passe, tu ganha. Se não me engano, tem a opção de comprar aqui que vem 3, né? 3 medalhazinhas. É, moedas. Ganhei. Peguei as 3 e tirei uma Alp Hydra, Saulão. Eu fico assim, meu Deus. Eu já abri... Só nesse Major eu já abri papo de 400 e não veio Alp Hydra. O melhor item que veio pra mim nesse Major até agora foi esse. Foi essa deserta. Ó, 359 fichas resgatadas. Vamos fazer o papapuntei aqui, velho. Papapuntei na valve, velho. Papapuntei na valve, velho. Pá. Pá. Pum. Dei. Não! Canalha! Canalha mil vezes! Canalha! Última caixa. É, velho. Tá bom. Papai Gabin pegou a grana pra financiar o CS. Porra, deu um presente para seu filho. Pelo menos um presentinho. Tá bom, velho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ver ela lá dentro do jogo? 3, 2, 1, tome. Ah, mano. Bem bonita. Ah, bonita, guys. Bonita. Tá bom. Valeu o conteúdo, né? Valeu o conteúdo, né? Valeu o conteudinho. Valeu o conteudinho. Tá lá. Nem veterana ela é. Ela é veterana de guerra. Nem parece veterana, né, mano? Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Nós conseguimos a Desert Eagle de mil reais na Valve. E no CSGO.net a gente pegou essa Falcon Tiger Tooth de mil e oitocentos reais pra sortear pro chat em forma de sorteio relâmpago. Totalmente válido. O CS é mais pelo conteudinho, né, clã? A gente sabe que pra ganhar skin legalzinha mesmo, csgo.net cupom sorte 40% de bônus. Então, meus lindos, se vocês gostaram deste vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. Fui. Tamo junto, né? Um beijão de Sexte a extratura. Tchau. Tchau. Tchau.